Olá para quem nos acompanha nas redes sociais, o clima é de bastante tristeza e consternação aqui em Cambé, onde o corpo da adolescente de 17 anos, Caroline Verre Alves, que foi morta com tiros no atentado ao Colégio Helena Colodi, na manhã de segunda-feira, está sendo velado. Lembrando que nesta madrugada de terça-feira também foi confirmada a morte de Luan Augusto, de 16 anos, estava internado após levar um tiro na cabeça, estava internado no Hospital Universitário de Londrina, mas também veio a óbito. O clima é de bastante tristeza, os dois formavam um casal de namorados e eram bastante conhecidos, tanto pela comunidade aqui da Igreja Matriz de Cambé, quanto na escola de Helena Colodi. Então estudantes, familiares, professores e amigos de toda a cidade de Cambé tem vindo aqui prestar as últimas homenagens. Lembrando que a Secretaria de Segurança comunicou ontem à noite que mais uma pessoa foi presa, um jovem de 21 anos e um adolescente apreendido, também acusados de terem ajudado o atirador neste episódio.